Uma mulher que foi presa em Copacabana, na zona sul do Rio, após ter sido identificada por câmeras de reconhecimento facial, foi solta depois de um erro no sistema ter sido constatado. O sistema identificou um mandado de prisão em aberto contra Josiete Pereira do Carmo, por roubo e formação de quadrilha. Josiete foi levada para a 12ª DP, em Copacabana. Os problemas, duas pessoas foram presas, sem dever, mais nada. É, 20 horas que eu fiquei lá, 20 horas, porra, junto com o rato. Aí, ó, entendeu? Agora que é a adenização, tem a obrigação. Obrigada, obrigada a me pagar o que me devem. 20 horas que eu fiquei lá num porquinho, os delegados estavam me empurrando, igual um bicho, me jogou lá dentro. 20 horas, se não fosse o meu advogado, eu ia para a Benfica, só ia sair depois do carnaval, ok? Inferno! Não sabe trabalhar, você não sabe nada, porra. Agora eu quero a adenização. Quero meus direitos, ok? Na delegacia, policiais identificaram, após contato com a vara de execuções penais, que o mandado já tinha sido cumprido. Em nota, a Polícia Civil afirmou que os agentes desconfiaram que os dados do mandado de prisão contra ela não estavam atualizados. Já a Secretaria de Segurança informou que o sistema usa um software com muita precisão e que as informações precisam ser checadas pela polícia. Em agosto de 2023, ela foi condenada a três anos de prisão em regime aberto, com penas privativas de liberdade substituídas por penas de restrição de direitos. As câmeras de reconhecimento facial foram usadas no Réveillon e devem ser usadas durante o carnaval desse ano. Legenda Adriana Zanotto